Bom, eu tava na beira da praia, ouvi uma dançada das ondas do mar. Eu tava na beira da praia, ouvi uma dançada das ondas do mar. Bom, eu tava na beira da praia, ouvi uma dançada das ondas do mar. Eu tava na beira da praia, ouvi uma dançada das ondas do mar. Bom, eu tava na beira da praia, ouvi uma dançada das ondas do mar. Bom, eu tava na beira da praia, ouvi uma dançada das ondas do mar. Bom, eu tava na beira da praia, ouvi uma dançada das ondas do mar. Bom, eu tava na beira da praia, ouvi uma dançada das ondas do mar. Nós temos que chamar junto, então vamos chamar outro lugar. Cachoeira da nariz! Cachoeira da nariz! Vamos lá? Cachoeira da nariz! Táia, é o resto da praia. É o resto da praia, é o resto da praia. É assim, é assim, é assim. É assim, é a beira da praia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.